Música Sob Seu amor me reclio e descanso Linda que noite confiante eu estou Sob Suas asas, estou sempre abrigado Fui redimido, Seu Filho já sou Descansarei, descansarei Sob Suas asas, bendiga Sob Seu amor a paz sentirei Paz e alegria infinita Música Descansarei, descansarei Sob Suas asas, bendiga Bendiga, bendiga Sob Seu amor a paz sentirei Ansia e alegria infinita Ansia e alegria infinita Sob Seu amor a paz sentirei